Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Eu louvo a Deus por esse momento de oração, louvo a Deus pela sua vida e por esse caminhar nessa Semana Santa em oração. Hoje, segunda-feira santa. Na segunda-feira santa, recordamos a visita de Jesus à cidade de Betânia, na casa de Lázaro. Lá estavam também suas irmãs, Marta e Maria, que lhe ofereceram um jantar. Maria pegou um perfume caro e derramou sobre os pés de Jesus. Em seguida, os enxugou com seus cabelos. Judas, não contente, criticou a atitude. Para ele, o dinheiro que valia o perfume poderia ter sido dado aos pobres. Mas, na verdade, o intuito não era ajudar os pobres, e sim repartir a quantia com ele. Que possamos nos espelhar em Maria, a irmã de Lázaro, que não mediu esforços para servir ao Senhor. Que tenhamos a sensibilidade para identificar aqueles que não querem o nosso bem e falam o contrário. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, ajudai-nos a viver o mistério de vosso Filho Jesus. Mostra-nos sua palavra, o quanto ele nos ama, e também as adversidades que sofreu com a traição de Judas, a de Pedro, que foi diferente, mas fez sofrer, e tantos homens e mulheres que não aceitaram seu projeto de amor. Queremos aprender de vosso amor, tão vivo e tão real, que é Cristo o vosso Filho. Ele manifestou vossa aliança para conosco e cumpriu fielmente vosso desígnio benevolente. Guiai-nos nesta santa semana com vosso espírito de amor, pois vamos viver com Cristo, caminhar com ele, para com ele ressuscitar. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela sua companhia. Eu convido você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para que você possa receber as novas orações dessa semana. Dê seu like. O seu like nos ajuda a evangelizar. E se gostou dessa oração, compartilhe, para que mais pessoas possam fazer uma abençoada Semana Santa. Fiquem com Deus e até um próximo momento de oração, se Deus quiser.